O que é isso? O que é isso? Iwin, bora Bora, bora Iwin, bora Bora, bora Agora que o Vino voltou Estrilho Guda Fresh Pro Agora que o Vino voltou Estrilho Guda Fresh Pro Agora que o Vino voltou Estrilho Guda Fresh Pro Agora que o Vino voltou Estrilho Guda Fresh Pro Se nem o fogo quer brincar comigo Eu admiro A tua coragem de me enfrentar Logo eu, assassino lírico Medo de rappers não consta no meu currículo Mano e determino Tu também és meu discípulo Muntei um negócio de rap Que hoje paga contas da tua família Eu devo ser um deus na vossa vida Um monstro era Vui As rimas do Daf nas costas do Dom G Saluto pro OG Eu devo ser um deus na vossa vida Respeito é tudo o que exijo KGB Compromissões de alto risco E esse teu filho tá velho pra ser prodígio Manda o gacho pro religio O tal que dizias que era futuro Em bife de rap me trouxe um Kuduro Diz a esse motherfucker Que vende essa lata dourada Que tem na boca Seja homem Vá ao Namib e ajude a cota Vocês são família? Alguno tá bem Todos com carro e um massa não tem Não fuma muito com vinho não tem Problemas em pó A tua mente refém Papo de rap eu te ponho a correr Entras das mil maneiras de perder E agora já podem dizer Que hoje é bom dia Bom Edson morrer Levas a coça com rimas e prosa Minha vaca suculenta No cinto a tua força tu és uma bosta Tua burrice aqui é suprema Enrolo todos numa blanca Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com madruga No verão com tantos fogos Enrolo todos numa blanca Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com madruga No verão com tantos fogos Enrolo todos numa blanca Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com madruga No verão com tantos fogos Enrolo todos numa placa Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo como a tuga No verão com tantos focos Cinco minutos te mando Pois passo Kelly e Silva tudo rápido Tens quase quarenta anos Ainda te tratam por new school Já estive lá em baixo, hoje vivo aqui em cima Eu já disse eu não vou, eu já fui Olha povo e não estou a fazer de novo Vim garantir que tu cais com os trondo Faz rap é o negócios Não leste o meu livro por isso não entendes Não tenho chefes, tenho sócios Entrei nesse rap de jogo em noventa E só saio com G560 Minha casa própria cansei-me de renda O que eu tenho é suado, conta violenta Olha pra mim, estou com o império Dizes salute? Eu vendo os chapéus tipo Nada falecer Vendes sofrimento, vende dó de dor Pões o taquizuca, vais virar pastor Se faz do coitado pro povo ter pena Jogas tão baixo que até no bife Quer chitar a velha? Comes na banda, não abusa da sorte Prisão em castigo Eu sou pena de morto Vino Enrolo todos numa blanca Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com maduga No verão com tantos fogos Enrolo todos numa blanca Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com maduga No verão com tantos fogos Não fiz a carreira passando em cima de outro Mas o rap anulano já sabe Que quando eu me sangro eu viro um monstro Mato um por um, faço uma pilha de corpos Depois eu relaxo e fumo em cima dos falsos ossos Respeito na banda é moda que não passa Trago acetona, limpo o teu baza Apago o teu estado de graça Conheço a bústras que querem a tua carcaça Beber o veneno da tua desgraça E desde o pica para o zona J Teu trajeto é um manodote Me lamba estas botas Para promover a força para te abrir as portas Me lamba estas bolas Ou já estás na cara? Ou já estás na cara? Quem será o pior? Ele que faz ou vocês que apoiam esse tipo? Que leva pra cama miúdas com a idade dos filhos? Manda mensagem quer falar comigo? Monta armadilha vem com onze nigos Puciniga tem juízo Tens atitude vem falar comigo Vem falar sozinho Tem short ou não caio nessa Se não já era Garanto regressas executiva para merda Se é sincero Se é honesto Quem foi que mataste da tua família Para ter sucesso? Mano fala agora Mano fala agora Mano fala agora Enralo todos numa black Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com madruga No verão com tantos fogos Enrolo todos numa black Blue cheese e fumo todos Depois vos queimo com madruga No verão com tantos fogos Olha pro VUINO Fazer de novo Tu a fazer de novo Fazer de novo Olha pro VUINO Fazer de novo Tu a fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Olha pro VUINO Fazer de novo Tu a fazer de novo 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 Fazer de novo